Eu sei que vocês estão ansiosos para ver o apartamento decorado, mas tenho certeza que vale a pena conhecer mais alguns detalhes desse empreendimento. O Pratical Life Campo Belo foi concebido para valorizar e aproveitar todos os espaços. São 161 metros quadrados de área privativa. Vocês podem escolher entre várias opções de plantas, com 3 ou 4 vagas de garagem. Tem até depósito individual no subsolo. Dá só uma olhadinha no tamanho desse livre. E este amplo terraço gourmet com churrasqueira, então? Já pensou você e sua família tomando um delicioso café da manhã aqui? Você se sente realmente livre com total segurança. Sua planta inovadora permite o máximo em flexibilidade e variações de acabamentos de acordo com suas exigências e necessidades. Para isso, você conta com toda a assessoria do Departamento de Engenharia da Braco, que vai ajudar a personalizar a sua planta, determinando até os materiais de acabamento. Eles disponibilizam várias opções e executam tudo o que você escolheu com total garantia. Nesse apartamento decorado, por exemplo, eu escolhi todos os acabamentos opcionais. Aqui, a elegância, a sofisticação e a tecnologia estão perfeitamente traduzidas em cada detalhe. Na escolha de um terreno amplo e bem localizado. No desenho moderno da fachada. Na qualidade e inovação do projeto. No requinte dos materiais de acabamento. E na automação residencial, que proporciona uma vida muito mais prática para você e toda a sua família. Aqui, eu posso ter tudo ao alcance das minhas mãos. Olha só as facilidades em relação à iluminação. Vocês podem criar vários cenários. Um para assistir televisão. Outro para a hora do jantar. Vocês podem controlar a temperatura do ambiente. Falando nisso, a temperatura está agradável para vocês? Você pode ainda controlar de forma independente o som de cada ambiente. Flavinha, abaixa essa música! Que bobagem eu ficar gritando se eu posso fazer isso daqui. Ah, mãe, eu mais o som, vai! Bem, eu ainda posso controlar a abertura e o fechamento das cortinas. Viu como é fácil? O apartamento também está preparado para receber sistema de aspiração central. É o fim daquele barulho infernal. Você ainda pode instalar sensores de presença, detectores de gás e fumaça, sistema de telefonia, biometria na porta de entrada, que vocês já viram, além da própria internet, é claro. E isso é que é um apartamento inteligente. Agora, você já imaginou ter tudo isso perfeitamente integrado, inclusive com um sistema de câmeras para você ver à distância tudo o que está acontecendo no seu apartamento em tempo real? É bom lembrar que todos esses itens são opcionais. No Pratical Life Campo Belo, é você quem define e escolhe as facilidades que mais se adequam ao seu estilo de vida. A construtora Braco prepara toda a infraestrutura para que você possa incorporar todas as facilidades da tecnologia. Outro destaque que vai surpreendê-lo é a suíte master, que tem, além de um closet amplo, banheira, box independente e lavatório com duas cubas. Os demais quartos também são extremamente confortáveis. Já a copa, cozinha e área de serviço são bem dimensionadas com iluminação natural. Ah, todos os apartamentos serão entregues com medidores de água e gás independentes, para que você tenha total controle das suas despesas. Nas dependências sociais, temos uma ampla área de passeio com entrada recuada, espelhos d'água, lobby social decorado, salão social decorado integrado ao espaço gourmet, fitness center equipado, sauna, sala de massagem e repouso, salão de jogos equipado, sala de recriação infantil equipada e decorada, play kids equipado, churrasqueira e forno a lenha. Ao todo, serão três piscinas climatizadas, uma coberta com raia de 20 metros, uma infantil e uma para adultos com agradável deck com solário e cascata. Meus filhos vão poder praticar muitos esportes. Além dos vestiários da piscina, o projeto conta com refeitório e vestiário para os funcionários, guarita blindada com ar-condicionado, sistema de segurança distribuído nas áreas comuns com gravação digital e monitorização à distância via internet, portões de acesso automatizados e sistema de PABX para comunicação direta entre os apartamentos. Vale lembrar que o edifício será entregue com gerador de energia para algumas áreas comuns e um elevador, além de um moderno sistema de automação predial que vai controlar a iluminação das principais áreas no térreo, as bombas e a filtragem da piscina. Outro destaque do Pratical Life Campo Belo é o projeto paisagístico que integrou de forma perfeita as diferentes espécies de árvores que já existiam no local. O empreendimento conta também com uma quadra recreativa gramada, perfeitamente integrada ao paisagismo e bem afastada do prédio, ou seja, sem barulho. E para quem quer o conforto de uma casa, apartamentos House Garden, com amplo terraço e hidro-spa. E é claro que teremos também duas fantásticas coberturas Pente House, com amplo living, terraço com piscina, tudo integrado no mesmo andar. Pratical Life Campo Belo, uma localização perfeita, um edifício sofisticado, moderno e inteligente. Um acabamento impecável, que vai surpreender sua família e amigos em todos os detalhes. Converse com o seu corretor e conheça todas as opções de acabamento. Realmente chegou o momento de você conquistar o apartamento dos seus sonhos. Enquanto isso, eu e minha família vamos aproveitar toda essa área de lazer maravilhosa. Podem ficar à vontade para conhecer o apartamento. Espero que muito em breve sejamos vizinhos. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.